Que lindo, né? Olha lá, o castelo ali. Fizemos essa caminhada toda aqui, até aqui, que é o castelo. O tempo já tá ali, a gente vai lá, tentando ter alguma coisa. Ó, estamos chegando aqui na entradinha do Chateau de Chilier, eu ponho aí na tela depois. Aí você faz esse percurso, dá pra vir pelo lago, igual viemos. E agora talvez mostrar um pouquinho lá de dentro também, alguns takes. Nossa, muito giro pra cá, amor. Ó. Tem um restaurante aqui, ele até reflete coisas, viu? Espelhado ali, reflete o... É, aquelas que ficavam... Ó, parece um dentro de uma chava ali. Ó. Ali é a pontezinha antiva de Lucierna mesmo. E esse aqui era mesmo de um forte, ó. O pessoal aqui ia tirando, tinha zonas de atirar ali. E aqui, nossa, que lindo, olha, amor. Que aí ficava a questão da... fortificado pelo próprio lago. Olha a cor desse lago. Tá, pelo menos era o que dizia. Deixa eu ver essa torre aqui, mano. Vamos lá tentar ver se a gente consegue ir lá dentro. Museu Forte de Chilon. Ah, é um forte, amor. Não é um castelo, não. É um forte. Parece deixe. Esquencito. Também está. Há. Então vamos lá. Tentar... Tentar... Por favor, tentar... Tem um forte aqui. Tentar... 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 Olha aqui os preços Família 35 francos 13,50 Olha aqui Nossa próxima Museu Museu Suisse Museu PES Não, não sei se Vou ali Mas acho que está incluso No Suisse Travel PES Ai, está enfeitadinho de Natal Está tudo enfeitado de Natal Está incluído no Suisse Travel PES Será que não vai pagar uma coisa? É muito bonito Olha aqui o chateiro, ele explica tudo em português, ela pergunta de onde você é e está em português também O primeiro pátio é o número 3, o número 3 e está em número 3 Vamos ver, Adolina Estamos ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui se tornou uma sala de execução Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tem outro botão. Exatamente. . . . .". Imagina cagando um frio desse Olha ali pra onde vai dar, só vai ver Do que? E aí, que você tá achando? Tá gostando, amiguinha Acho que tá mais frio dentro das casas do que na rua É claro, é de pé É, é o pátio Agora vamos à torre da defesa, bora lá Ah, esses aí são... Ah, ok É, é o pátio Como que as pessoas estão lá em cima? É o último, né? E aí vai dar lá Muito bonito Muito bonito É, é o pátio 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 É, é o pátio